Olá pessoal, tudo bem? Bom, de volta aqui ao nosso canal, hoje eu quero trazer um assunto bem interessante para vocês, um assunto rápido, mas que vai agregar aí as suas matizes sonoras, uma qualidade interessante. É o seguinte, às vezes a gente precisa harmonizar uma melodia, ou mesmo um interlúdio, uma passagem, uma ligação melódica, e a gente quer dar para essa passagem uma característica diferenciada, ou seja, sair daquela mesmice da harmonia normal que a gente está acostumado a usar, das cadências, ou mesmo daqueles acordes que tem relação diatônica ou não entre eles, e às vezes a gente quer criar um ambiente bem diferenciado, bem, vamos dizer assim, fora da caixa. E às vezes a gente não sabe bem como dar esse colorido para essas passagens. Isso acontece muito em passagem de interlúdio, de modulação, enfim, em passagem que a gente precisa fugir da característica preponderante da peça, ou seja, criar um ambiente totalmente novo. E muitas formas de fazer isso, a gente pode utilizar, é o que nós chamamos de harmonização pela linha do baixo. Como é que é isso? Bom, eu coloquei aqui uma melodia aleatória, eu criei aqui uma pequena passagem de notas aqui, que eu juntei aqui num caráter assim, só para soar como uma melodia principal, e a gente vai harmonizar essa passagem. Eu vou tocar só para vocês ouvirem o que é a melodia que está aqui. Não tem nada, são só notas atacadas a cada dois tempos, mas uns poucos que esse trecho esteja no interior de uma música, você quer harmonizar isso de uma forma bem interessante, bem fora do eixo normal que a gente está acostumado a ver, sem muita relação diatônica, apenas um colorido diferenciado. Então, entre as várias formas, eu vou utilizar essa que a gente vai chamar de harmonização pela linha do baixo. Como é que funciona isso? A gente vai criar uma linha de baixo também, com características que a gente pode escolher, ou seja, a gente pode trabalhar com um baixo em forma de escala diatônica, ou escala cromática, ou então baixo simétrico, por exemplo. Criar um desses baixos e colocá-los aqui, aleatoriamente, segundo a nossa ótica. Mas aí, depois a gente vai justificar aquelas notas que estão lá em cima com a nota do baixo que a gente criou. Para exemplificar isso, vamos imaginar aqui, por exemplo, um baixo cromático. Vamos supor que eu tenho esse baixo aqui, eu criei esse baixo também. A única característica que eu me preocupei em colocar aqui foi uma escala cromática, mais nada. Poderia sair de qualquer nota, eu resolvi sair do lá. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que justificar cada nota daquela lá em cima dentro de uma estrutura desse baixo. E outra, eu vou tomar como base também o seguinte, eu vou partir do seguinte princípio. Eu vou entender que esse baixo que eu criei são todos acordes maiores, tá? Depois você pode variar isso também, mas no primeiro momento eu quero, para a gente fechar as possibilidades de uma forma mais simples, vamos imaginar que nós vamos usar somente acordes maiores. Pode ter sétima, nona, décima primeira, décima terceira, não importa. Desde que sejam acordes maiores. Então, isso aqui são fundamentais de acordes maiores. Então, acordes maiores no estado fundamental. Pois bem, feito isso, agora a gente vai cifrar esses baixos de acordo... A gente vai cifrar esses baixos de acordo com aquela nota que lá em cima. Vamos começar pelo início aqui. Eu tenho aqui um lá, eu sei que isso aqui é um lá maior. Mas como é que eu justifico aquele dó natural lá em cima, num lá maior, onde o dó deveria ser sustenido? Bom, eu posso usar, por exemplo, um dó com sétima e nona aumentada. Ou seja, aquele dó lá em cima seria uma nona aumentada de lá maior. Aí sim, eu justificaria a existência desse acorde. Agora eu tenho um lá bemol e um ré. Aqui eu vou ter que usar um lá bemol. Eu vou usar aqui também sétima. Só que aquilo lá, o que é? É uma décima primeira aumentada. Não é isso? Aquele ré natural em relação ao lá bemol. Agora eu tenho um sol e um si. Aí ficou fácil, né? Eu posso usar o si, vou usar o si, no caso o sol maior, com sétima. Tá certo? Sétima, é, vou pôr aqui sétima não. Vou pôr conona. Sétima e nona, é melhor. Aliás, deixa eu cifrar direitinho aqui. Porque senão ele vai me deixar mal escrito, que não é legal. Pois bem. Agora eu tenho um fá sustenido e um sol. Bom, eu sei que esse fá sustenido é maior. Então, o que é que aquele sol lá em cima é? Nona bemol. Tá certo? Aquele sol sustenido e uma nona menor. Agora eu tenho o fá e um lá. Aí ficou fácil. Eu tenho o fá e o lá, então é fá maior. Mas aí o que eu vou pôr de extensão aqui? Aí eu vou colocar aqui uma sétima maior. Só para dar um colorido de tétrade. Agora eu tenho um mi e um dó. Bom, eu sei que é um mi maior. Mas como é que eu justifico aquele dó lá em cima? Ele é uma décima terceira. Então, eu vou ter que pôr ali uma décima terceira bemol, que é a nota dó em relação ao mi. E agora eu tenho um mi bemol e um ré. Eu vou ter que ter um mi bemol com... Vou pôr com nona, porque sétima e nona maior. Tá certo? Então, olha só para você ver. Olha a cifragem que eu criei para aquela melodia que foi dada logo acima. Olha que interessante essa cifragem que ficou. Eu tenho certeza que se a gente não tivesse criado baixo, a gente jamais imaginaria uma cifragem tão rica como essa que ficou aqui. Por quê? Como eu fui obrigado a justificar aquela nota lá de cima dentro do acorde em questão que o baixo estava me dando, eu acabei criando matizes bem interessantes. Agora eu vou harmonizar isso aqui em bloco. Tá certo? Lembrando que eu vou dar preferência aqui para as notas na harmonização do bloco lá em cima. notas características, tensões, enfim, notas que realmente me deem o colorido do acorde que eu preciso aqui. Pois bem, aí está a nossa harmonização. Eu já harmonizei para ganhar tempo. Então, se você olhar, eu coloquei aqui algum, precisa vir lá com sétima e nona aumentada. A nona aumentada já estava na melodia, então eu coloquei a sétima e a terça, que são notas características, e a quinta. Lá bemol com sétima e décima primeira aumentada. Bom, a décima primeira já estava na melodia, então eu coloquei aqui a sétima, a terça e a quinta. E assim por diante. Eu fui colocando sempre notas características, que são terça e sétima, e mais, ou a nota que faltava, ou então uma tensão a mais. Então, nós chegamos nessa concepção que está aqui. Vamos ouvir para a gente ver como é que ficou harmonizada aquela melodia a partir de um baixo construído de forma cromática? Olha que efeito interessante. Totalmente fora daquela questão diatônica, de cadência, de acordes com relação diatônica, ou seja, ligação de tonalidade, são acordes totalmente antagônicos. Às vezes, geralmente você não encontra tantos acordes distintos, comumente, vamos dizer assim, em músicas. Mas aqui nós criamos essa relação e ela surgiu como um colorido totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Mas vamos tentar uma outra possibilidade, vamos tentar trabalhar, por exemplo, um baixo simétrico. Pois bem, aqui está um baixo simétrico. O que é um baixo simétrico? Ele segue um padrão, ele segue um modelo desse desenho que vai se repetindo aquele mesmo padrão e com isso a gente cria a simetria necessária. Por exemplo, olha o efeito que eu fiz para o baixo. Desci uma terça, subi uma segunda. Desci uma terça, subi uma segunda. Desci uma terça, subi uma segunda. Ou seja, eu mantive uma simetria, um padrão intervalar que vai se repetindo, só que aqui ele vai descendo, descendo um pouquinho a cada nova estrutura que eu vou adicionando. Então agora eu vou fazer o mesmo trabalho, interpretando ainda esse baixo como sendo fundamental de um acorde maior. Eu vou ter que imaginar qual vai ser o papel daquela nota lá de cima dentro da estrutura que eu coloquei aqui como baixo. Então vamos partir. Eu tenho aqui um mi bemol, que com aquele dó lá em cima eu posso dizer que aquele dó para mim lá em cima é uma décima terceira. Sendo assim, um mi bemol com sétima e décima terceira. Eu tenho agora um dó com ré. Bom, aqui eu vou usar um dó com nona. Aliás, vou usar sétima, é melhor, né? Eu quero usar sétima e vou usar a nona, tá certo? Aquela nona é que está na melodia. Agora eu tenho o ré e o si. Bom, ré maior com sétima e décima terceira, tá certo? Vamos lá. Agora vamos para o si. Eu tenho o si e o sol. O acorde é maior. Então aquele sol vai ser uma décima terceira bemol. Eu tenho um dó e um lá. Bom, eu posso usar aqui um dó com treze também, né? Seria sétima bemol e treze. Eu tenho aqui um lá bemol e um dó. Aqui está fácil. É lá bemol. Eu posso usar aqui um... Vou jogar aqui uma sétima maior, né? Só para manter essa estrutura de tétrades. E eu tenho um si e um ré. Interessante que esse si aqui tem que ser si maior. Mas olha o que é aquele ré natural. Ele não deveria ser sustenido. Então eu vou interpretá-lo como sendo uma nona aumentada. Olha que interessante. Olha também essa estrutura que eu criei. Olha que interessante. Você jamais cifraria isso aqui de uma forma normal. Se você estivesse criando a sua própria estrutura por acordes. Você nunca pensaria nessa sequência de acordes. E aqui nós somos obrigados a adotá-la por quê? Porque a relação que eu tenho entre o baixo e a melodia proposta me trouxe a esse momento que eu estou aqui agora. Entendeu? Então é uma forma também que a gente pode usar. Um baixo simétrico. Vamos harmonizar isso para a gente ver como é que vai soar. Pois bem. E aí está a nossa harmonização. Fiz os meus critérios. Adicionando preferencialmente notas características. Tensões. Está certo? Para dar um colorido bem... Bem... Vamos dizer assim. Bem característico. Bem carregado. Principalmente em acordes com tantas tensões como nós temos aqui. Vamos ouvir? Olha que interessante. Nós nunca pensaríamos numa instrumentação, numa orquestração com uma harmonia tão reduzcada se não fosse essa obrigatoriedade de ter que justificar. Que conclusão a gente começa a chegar com isso? Que as linhas extremas de uma harmonização, ou seja, a voz superior e a voz inferior são os grandes trunfos de uma boa harmonização. Essa relação é que vai pautar. Você começa a olhar para os extremos da harmonização. A voz superior e o baixo. Porque se você justificar a relação entre eles, ou seja, você conseguir reunir ambas as notas dentro de uma estrutura, essas notas passarão a ser amigas, vamos dizer assim. Porque elas terão relações intervalais de um mesmo acorde. Como parte de um mesmo acorde. E isso gerará esse colorido super interessante que a gente fez aqui agora. Então a gente fez um baixo cromático. A gente fez um baixo simétrico. E agora vamos fazer diferente. Vamos fazer também um baixo em forma de escala. Tá certo? Olha que interessante o que eu fiz aqui agora. Eu criei uma escala de lá bemol menor melódico. Olha que interessante. Uma escala que não tem nada a ver com as notas que eu tenho lá em cima. Então eu criei aqui uma escala de lá bemol menor melódico. E agora eu vou ter que juntar isso que está aqui com aquilo que está lá no alto. E justificar esses dois sons dentro da mesma estrutura. Dentro da mesma composição harmônica. E fazendo isso, eu posso ter certeza. A gente vai enxergar a coloridos bem interessantes. Ainda partindo do mesmo princípio. Estou trabalhando aqui com fundamentais de acordes maiores. As extensões aí fica à vontade. Quem quiser colocar sétima, nona, dez para a primeira. Aí é do gosto e apetite de cada um. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar cifrar isso agora. Justificando essa relação. Eu sei que eu tenho aqui um lá bemol maior. Não tenho o que falar. O dó está lá em cima, que é a terça. Então não mudou muita coisa. Então eu vou usar simplesmente uma sétima maior, no caso. Poderia usar ela menor? Poderia. Mas eu optei pela maior só por questão de opção mesmo. Eu tenho um si bemol maior. Também está tranquilo lá, né? Aí aqui agora eu vou usar uma sétima bemol. Sétima menor, no caso. Aí eu tenho ali um dó bemol com um si lá em cima. Bom, eu vou interpretar esse dó bemol como sendo um si natural, né gente? Fica mais fácil para trabalhar e pensar assim. Se eu tenho um si aqui e um si lá em cima, eu não tenho nem o que pensar. Aliás, eu vou até usar a nona maior para ficar mais interessante ainda. Aí eu tenho ali agora um ré bemol e um sol. Bom, eu tenho uma quarta aumentada. Então é um ré. Eu vou pôr sétima aí, sustenido, décima primeira. Décima primeira aumentada, por causa do sol natural. Tenho um mi bemol e um lá. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou pôr sétima aí, sustenido na décima primeira. Olha que interessante. Aliás, não, eu vou fazer diferente essa aqui. Eu vou fazer um sus 7. Por quê? Aquele lá bemol, aquele lá natural, aliás, que está ali, vai ser a quarta desse acorde. Olha que interessante, né? Agora eu tenho um fá bemol, que eu vou interpretar como sendo um mi maior, claro. Para ficar mais fácil. Mi com dó. Eu vou usar um mi com sétima e bemol 13. Que é o dó, é o bemol 13 do mi. Tá certo? E finalmente cheguei ao sol. Com o ré, posso usar um sol. Eu vou usar com sétima maior mesmo. Olha só. Olha a cifragem que eu criei aqui. Aí eu te pergunto. Você, em algum momento, você pensaria em colocar essa sequência de acordes em uma determinada peça? Ou um trecho? Ainda que você fosse inventar esse trecho depois? Você nunca pensaria nessa estrutura que está aqui. Olha quantas matizes interessantes. Olha quantas extensões. A gente só vê. Vendo aqueles songbooks lá de bossa nova. De coisa que você, às vezes, vai ver esse tipo de gama de acorde. Só que aí a gente começa a entender como é que podem ter sido criadas aquelas peças. Está associando a coisa? Olha só para você ver. Se eu crio uma linha, eu crio um baixo bem aleatório, bem louco e justifico essa junção. E olha que aqui eu estou usando uma coisa só. Estou usando somente acordes maiores. Eu posso usar só acordes menores. Eu posso usar acordes diminutos. Eu posso usar acordes com extensões diversas. Eu posso usar estruturas constantes. E tem muitas condições que eu posso usar aqui. Mas olha que aqui eu estou explorando somente acordes maiores. Olha só onde a gente está chegando. Agora vamos fazer o mesmo que a gente fez. Vamos harmonizar isso aqui para a gente ouvir como é que vai soar aquela melodia sob os auspícios dessa harmonia que a gente criou aqui agora. Pois bem, aí está a nossa harmonização. Eu fiz um pequeno, eu julguei o baixo aqui, o oitavo abaixo. Só para suar mais pesado. Para ficar muito, porque o tubo é no agudo aqui, ele vai suar muito espremido. Eu não quero isso. Eu quero ele com um som mais presente. Está certo? Vou até pôr um F nele aqui. Vai ficar legal. Pois bem, agora olha só para você ver. Harmonizei com os mesmos critérios. Harmonizando os acordes tais quais eles apareceram aqui. Eu harmonizei aquela melodia lá em cima. E agora a gente vai ouvir como é que ficou aquela melodia harmonizada por um bait que foi construído a partir de uma escala menor, melódica no caso. Vamos ouvir? Olha que interessante. Então, gente, é claro que o objetivo aqui é mostrar mais uma possibilidade de harmonização de melodias, mais uma possibilidade de você criar novas matizes sonoras, coloridos, bem diferentes do que a gente está acostumado a ouvir. Mas isso nos atenta, como eu falei anteriormente aí, para a relação e a importância das vozes extremas de um acorde. A partir do momento que você vai cifrar uma melodia, os extremos são muito importantes. Porque se você justificar a união dessas duas notas, qualquer acorde pode ser usado. Qualquer estrutura harmônica. Por quê? Porque aí eu vou dar um parentesco para essas duas notas e vou chegar a essas possibilidades mais ricas que a gente chegou aqui. Harmonizações bem variadas. Olha que cifragem bonita que está aqui embaixo. A gente olha assim pelo que está escrito ali. É uma cifragem que você jamais pensaria em colocar em uma peça. E ela surgiu aqui de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, acidental, mas ao mesmo tempo com propósito. Ela quis justificar a junção de duas linhas para que elas tivessem a mesma linguagem e falassem sobre o mesmo arcabouço harmônico. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha dica de hoje. Harmonização a partir da linha do baixo. E aqui eu estou fazendo com uma melodia aleatória. Vocês podem experimentar isso em outras melodias. Até melodias conhecidas. Claro que isso aqui é um recurso que não dá para ficar usando o tempo todo. Senão você tira dele toda a surpresa, toda a beleza. Isso aqui é bom você usar no interlúdio, numa passagem de um trecho de uma música para outra. Você pode fazer uma pequena variação e usar esse recurso. Tá certo? Em algum momento você quer dar uma tensão maior para um determinado trecho da música. Para aqueles que gostam de criar trilhas sonoras, muitas vezes você precisa ter esse efeito para criar um suspense, criar uma áurea diferente para uma determinada cena, você pode usar esse tipo de harmonização. Harmonização pela linha do baixo. E olha como eu vou dizer de novo. Aqui a gente só usou acordes maiores. Imagina se a gente pudesse usar outras estruturas de acordes para poder estar harmonizando também. Onde a gente chegaria às infinitas possibilidades que nós criaríamos. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Que vocês possam aproveitar e isso possa ser útil nas suas vidas enquanto músicos arranjadores aí. E mesmo pesquisadores, aqueles que gostam de pesquisar novas possibilidades sonoras. Tá ok? Então um abração a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau.